Eu sou favorável à tortura, você sabe disso. E o povo é favorável a isso também. E fazendo o trabalho que a gente ainda não fez, matando os 30 mil. Nada ainda é como, Atman Rav. Mas vamos ver o resto, e Há. Porque eu tenho que sair para fazer isso. Cabeça o trabalho que você tem de indoors, porque a gente ainda tem de longe tudo, e Híl, você tem de longe tudo. Eu sou favorável à tortura, e o povo é favorável a isso também.